E agora eu vou ficar mais um vídeo gente, vou tocar um vídeo de Retro Soccer ou Soccer Gente, eu dou um vídeo, esse vídeo vai ser eu jogando Retro Soccer, um vídeo muito legal de Retro Soccer Agora eu vou aqui, alguém tem minhas cartas, Just Know Grátis Não, vocês vão ter que ver um vídeo comigo galera Porque é uma live Tá, se você ficar 10 vezes você é um craque 5 vezes 6, 7 Baseball Boy Tá gente, já foi a live A live não né Tá, vai, vai Tá, já foi, só foi um raro Só foi um raro E tem uma pessoa assistindo a live gente Oi, pessoa que tá assistindo a live Pessoa, quem será essa pessoa que tá assistindo a live Hein Eu aposto uma pra Itália, porque a Itália tem um Cristiano Ronaldo Então, calma Eita, agora esse jogo é do All Stars direto, vai All Stars é o meu time, pra quem não sabe, vai, vou jogar É, é, All Stars contra a Romênia Eu acho que eu ganho, vice Vai Vai Eita, bicho Droga Pô gente, não tô tão bom hoje Eu costumo ser um craque Nesse jogo Tá, o Danice, vai Foi Vai Chutou E defendeu E pegou E pegou E vai E vai chutar E vai pegar Não, e chutou E não chutou E não foi gol Ah 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 A Romênia é boa Ah Ah Droga Foi gol Dane-se, não quero ver replay, não quero ver nada E aí Pelo menos não é pena, não quer ver nada Vai Não Gente, pediu uma revanche e eles aceitaram a revanche. Revanche. Tá, vai. Puxa vida, vai. Gol! O quê? Ah, não tô entendendo. Aê, gol! Isso, foi gol contra ainda. Isso, gol, só que eles fizeram contra. Vai. Ai, ai, né? Tiro de meta. Pá. Tiro de meta. Tiro de novo. Ah, não, né, meu? Por quê? Mano! Mano, 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 a Gélia não sabe jogar. A Gélia não. A Gélia. Mano, eu só bato, isso é uma coisa que falta, velho. Não, agora eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu achei que eu tinha feito falta, mas eu não fiz nada. Agora que eu notei, a Gélia me lembra a Bélgica. Não sei por quê. Mas eu já fiz outro gol. Toda vez que eu falo agora, tô falando a Gélia, tô me lembrando da Bélgica. Gente, vocês notaram que os meus bonequinhos é da cor da camisa do Brasil? Drogando. Nossa, eu tô raspando no gol, eu tô raspando. Gente, vocês sabem como que se escreve AF? A-F-I. Assim que se escreve AF. Gol! Três a zero. Só muito da hora. Vai. Ó, foi, mete, gol do nada, ó. Pá. Vai. Tempo completo. All Stars 3, Argélia. Ela não é Romênia. Zero. Ganhei 30 doll. Brincadeira, 30 reais. 30 dineros. Eita. Quem aposta, Brasil ou Japão? Com certeza Brasil, né, gente? Brasil é o melhor que tem. Ou, contra algum time. Eu vou escolher Brasil, não importa o tempo. Brasil é o melhor que tem. Outra propaganda, galera. Então, vamos esperar acabar, né? Gente, eu esqueci de falar. Domingo não teve vídeo. Então, hoje... Mais ou menos, né? Bah, eu tô em segundo. Tô em segunda colocação. Bah, eu vou jogar. É eu versus Itália. Ah, eu acho que eu vou perder. Na moral. Eu acho que eu vou perder. Eu acho mesmo... Eu acho... Mano, Itália tem o Cristiano Ronaldo, velho. Tá, vai de novo. Vai, pontapé inicial. Fui atrás dele. Fui, peguei. Chutei. Errei. Vai. Peguei. Fui lá. Chutei. Fiz falta. Vai se esferrar. Hoje em... Dupla? Em dupla? Em dobro? Droga. Bah. Bem difícil. Trrrr. Que raiva. Cartão vermelho. Não. Não foi. Não foi cartão vermelho. Não. Que raiva, mano. Na moral, velho. Mas pelo menos eu tô com uma zero. Pelo menos. Pelo menos. Segundo tempo. Beleza. Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Maninho. Aqui é... É... All Stars. Aqui é... All Stars. Vai. Eita, já começou? Não, nem a pau. Nem... Não. Melho de novo. De novo. De novo. E aí, né? O CM. O CM. Não. O CM. Não. O CM. Gente, se vocês não sabem. Com certeza vocês não sabem. O CM é camisa 10. Ou seja, ele é muito bom. E ele foi expulso. Do meu time. Impedimento. Nove minutos. Faltou um segundo. Pronto. Acabou o tempo. Agora tá dois a zero. Tava, né? Porque já acabou. Eu ganhei trinta reais. Tá, agora eu tô em primeiro. Não, tô não. É, tô em primeiro. Primeiro lugar. Qual ganha? Espanha ou Alemanha? Não sei. Avistar versus França. Ferrou. Tô muito ferrado, gente. No, não. Eu não sei. Vai. Vai, vai, vai. 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 Não é possível. Não é possível. Gente, essas coisas que eu tô falando, não é que eu tô peida, né? É uns tapas que eu tô dando em mim, tá? É uns tapas que eu tô dando em mim, tá? Ah, não, não é possível, não é possível, não! Interval... Vai. Vai pra cá e vai pra cá. E chutou. Não! Tch, tch. Ah, não. Não, mano, não. Puxa, aí tá velho. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. 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 Tch, tch. Tch, tch. De sério, todas as minhas frentes estão iguais. Então, se eu jogar agora, eu posso...